Candidato, TICS vai ter prioridade na sua política de governo, caso o senhor venha a vencer? Qual é a posição de TICS? O que o senhor pretende fazer efetivamente para a área de tecnologia da informação e comunicações? Olha, é fundamental, a gente falou aqui sobre isso, o uso da tecnologia, especialmente na parte de comunicação e o que a gente precisa fazer também, para ajudar esse processo, é investimento em infraestrutura. O Brasil tem deixado muito a desejar nessa parte de infraestrutura e ter o conceito tecnológico no governo. Eu tive a oportunidade de falar aí no evento sobre países como a Estônia, como a Índia, que estão se destacando, estão fazendo com que o cidadão tenha uma muito maior eficiência na gestão pública, os melhores serviços, basicamente porque estão usando a informação, estão usando cadeias, estão usando inteligência artificial, estão usando a tecnologia blockchain, então tudo isso a gente tem que trazer para o Brasil, junto com o processo de fato de comunicação. Então, acho que chegou para ficar, não tem como a gente evitar, na verdade, não abraçar essas ideias e implantá-las o mais rápido possível. Mas como o senhor faria? O senhor manteria o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com pouco dinheiro, como está hoje, os cortes estão acontecendo? O senhor criaria algum órgão especial ligado à Presidência da República para cuidar de TICS? Olha, eu acho que a gente tem que separar o seguinte, o que falta no Brasil, o que a gente precisa fazer mais é investimento em pesquisa e desenvolvimento. Eu gosto muito da ideia de Israel, que tem feito um investimento enorme, quase 5%, 4,5% mais ou menos, de investimento do PIB em pesquisa e desenvolvimento. A gente não necessariamente precisa fazer isso através do Ministério da Tecnologia. O que eu gostaria é que a tecnologia estivesse atuando em todas as áreas de governo, e a gente estivesse, de fato, destinando uma verba maior para investimento através das faculdades, em parcerias com entidades privadas, para que a gente, de fato, tenha uma aplicação maior disso na vida do cidadão. Eu acho que isso acaba faltando. E uma das ideias principais, que é o pressuposto do novo, é deixar que a iniciativa privada invista mais. O governo hoje, infelizmente, não tem recurso para investimento, então o que a gente precisa fazer é criar as condições para que a iniciativa privada seja um parceiro importante. nessa etapa.